Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno? Hoje estamos aqui para continuar o nosso modo carreira jogador, pessoal. E esse episódio aqui, e talvez os dois próximos, ou o próximo, não sei, serão em vídeo. Ou seja, a competição da Copa do Mundo, ela será em vídeo. Por quê? Simplesmente eu estava fazendo as lives aí, do modo carreira jogador aí, com o Borussia Mönchengladbach. Não conseguimos ganhar a Copa da Alemanha, infelizmente, perdemos na final de 1x0. E aí chegou aqui a competição, que é a Copa do Mundo, né? E felizmente, nesse FIFA, a gente consegue disputar as competições da seleção sem nenhum problema. Não é bugado como era no FIFA 15. Então o que eu resolvi fazer? Na live lá eu cheguei e perguntava para o pessoal, alguns queriam em vídeo, outros queriam em live. Resolvi fazer em vídeo, porque é uma chance de trazer um pouco mais do clima e tal. Trazer uma coisa um pouco mais interessante aí do que fazer em live, né? Em live, creio que muitos não assistiriam, provavelmente, porque alguns não assistem a muitos, até não assistem a gravação. E outros não estariam no momento para poder assistir a live, no momento que estivesse sendo feita a live. Então, resolvi fazer aqui em vídeo, acho que fica mais fácil, mais enxuto de vocês assistirem, beleza? Então vamos lá, passando aqui rapidinho pelo grupo do Brasil. É um grupo mais, acho que talvez o mais fácil da Copa é o nosso grupo. E temos aqui a Turquia, Irlanda do Norte e a Índia, mano. Sim, temos a Índia no nosso grupo. Então é um time teoricamente bem fraco aí, né? Times fracos no nosso grupo. Então vamos lá, o que eu fiz? Eu mudei a munhequeira do cara, coloquei uma amarela. Infelizmente aqui não aparece com a camisa do Brasil, tem que entrar lá na partida para mostrar. E a chuteira, coloquei uma chuteira genérica vermelha, totalmente vermelha para dar uma variada aí. Sei que muitos vão reclamar que a galera não curte essas chuteiras genéricas. Eu, sinceramente, acho bem legal. Não tem logo, obviamente, porque é genérica. Não tem Nike, não tem Adidas, não tem Puma, nada. Ela não tem logo nenhum. Mas as cores, elas são bem vibrantes. Diferente da maioria das chuteiras que tem no FIFA 16. Então, por isso resolvi usar ela aí nessa competição. Olha só como que fica o uniforme do Brasil. Sou o camisa 10 do time do Borussia e também, automaticamente, na seleção, sou o camisa 10. Olha só. Esquema tático. Danilo, do lado direito. Davi Luiz, Thiago Silva, Marcelo, Alex Teixeira e Willian de volantes. Esquema bem ofensivo. Neymar na esquerda, Hulk na direita. Firmino abastecer no ataque. E eu ali mais isolado, como eu prefiro jogar, né? E o Diego Alves é o nosso goleiro. Vamos lá. Primeiro jogo, Irlanda do Norte. Vai rolar a bola no campeonato mundial. É só fase de grupos. Mas isso não significa que o jogo vai ser morno, né, Caio? De jeito nenhum. Mesmo na fase de grupos, cada jogo é como se fosse uma final nessa competição, Thiago. Tá aí. Estádio Hanguk. Vamos fazer a nossa estreia finalmente aí na Copa do Mundo. Em competições pela seleção, na verdade, vamos fazer a nossa estreia, né? Só disputávamos a eliminatória. Nessa série mesmo, chegamos à semifinal, aliás, chegamos à final da Copa das Confederações, que eu fiz em live. E na final, o jogo me tirou e simulou, se eu não me engano, contra a Bélgica. Aí perdemos de 3 a 0, algo assim, se eu não estiver enganado. Mas agora, quem sabe, a gente consiga jogar uma competição inteira, né? Vamos lá. Vai ter a execução dos Zinos, time brasileiro. Está aí o menino Neymar. Do lado dele temos o nosso craque. Que duplo, hein, mano? Vamos lá. Tem um Hulk aí. Vamos lá, velho. Firmino sem rosto. Esse daí eu acho que é o Alex Teixeira. Irlanda do Norte já é um time para a gente começar bem, mano. Já começar a fazer a nossa estreia aí. Um bom placar para dar moral, né, mano? Os caras têm aí uma seleção licenciada, né? O uniforme da Adidas. Uniformezinho bem bacana aí. Não tem muito o que mostrar em questão de escalação. O time dos caras, creio que não tenha grandes nomes. Está aí o nosso time. No banco vocês viram que tem o Alisson, o Maurício. Eu devia ter narrado os nomes ali, mas passou meio rápido e acabei vacilando. Mas tem caras bons também no banco. Vamos lá. Está aí os caras se cumprimentando. Como vocês viram lá no esquema, a gente basicamente não tem volante, né? Vai muito para cima. O time dos caras, ó. Não tem ninguém praticamente que você pode falar aí que preocupa. Tem ninguém. Então vamos lá. A gente tem que atropelar, velho. Vai rolar a bola. Vamos lá. Saída dos caras. Para cima deles, mano. Ivans. Boa recuperação. Vamos. Isso. E do toque. Já vem tocando com o Firmino. Lido. Toque. Está sozinho. William para fazer. William. Está impedido. O juizão demorou uns 20 anos também para parar a jogada, né? Porque no momento eu já senti que ele estava impedido. Só que por um segundo eu cheguei a duvidar disso. Porque demorou demais, mano. Desde a enfiada de bola até o cara chutar para o gol. Nada do cara parar o lance, mano. Ó, menino. Ah, mano. Só espero que isso não prejudique. Vamos. Ganhou bem. Para fazer o primeiro, menino. Boa, menino. Vamos. Vamos levando. Abre o jogo. Linda jogada. Alex Teixeira. Calma, calma. Marcelo. Menino vem carregando. Tocou bonito. William. Lido. Toque. Roberto Firmino. Bateu. O goleiro soltou, velho. Vamos, vamos. Ah, mano. Que isso? Olha os caras chegando no travessão. Vamos, Diego. O time parou, mano. Fez o gol, né? Basicamente achou o gol, né? Porque eu roubei a bola e saiu um gol do nada ali. E o Brasil não consegue atacar, mano. Ele está na roda da Irlanda do Norte, cara. Está só olhando os caras tocar. Parece o Barcelona. Está aí. Final do primeiro tempo. Nada aconteceu depois do gol. Os caras chutaram uma no travessão, mas a gente mesmo não criou nada. Melhor jogada foi uma que o William errou o passe ali. E está olhando só os caras tocarem, basicamente. Ah, que passe é esse, mano? Vamos, vamos. Boa bola. Boa bola. Ah, cortou e já desligou o controle. Meu Deus do controle. Ele está me matando. Vamos. Bateu para o gol. Bateu para o gol. O goleirão soltou. Vai, Neymar. Bateu para fora. Ele está impedido. Perdeu de novo. Está inventando demais essa zaga dos caras aí. Está inventando demais. O menino vai para cima. Ele vai para cima. Ele é menino ousado. Vamos lá. Rabiscou. Bateu para o gol. Neymar, que lançamento. Vamos lá. Vamos lá, Hulk. Dominou. Vem virando, mano. Vem virando. Vem virando. Linda jogada para fazer. Que chute foi esse, mano? Puta, eu devia ter dominado, cara. Jogada muito bem trabalhada. Girou certinho. Cheguei desgastado, mas dava para fazer, velho. Linda, vamos. Aqui não, mano. Aqui não. Aqui não. Vem levando todo mundo. Encaro a marcação. Vai levando todo mundo. O menino bateu na trave, cara. Ah, mano. Era o hat-trick. E ganhei dois êxitos ali. Um de finalizações certas e o outro eu não consegui ler. Olha que bela inversão. Coutinho. Neymar, time vem chegando, bateu para o gol. Errou, cara. O louco, Oscar. Quem perde esse gol, mano? Tudo bem que eu perdi um gol lá, mas o louco, velho. Tá aí, final de jogo. 2 a 0. Era a estreia do menino em Copas do Mundo. Já meteu dois. Por muito pouco, não saiu o terceiro, cara. Teve aquela na trave. Teve a outra que eu achei errado. Ambas esquerda. Era três, mano. Era três, velho. Era o hat-trick. Parece o cara com a camisa do Borussia ali. Que zoado, né, mano? Deve aparecer a camisa da seleção ali. 9.4. O time dos caras era bem ruim, por sinal. O primeiro tempo eles jogaram até melhor. Ficaram... Apesar de não atacar, eles ficavam enrolando lá atrás e tal. E depois, no segundo tempo, a gente apertou muito mais os gols. Bem verdade que saiu por conta de eu roubar as bolas. Mas a gente até criou alguma coisa ali. Olha só, pessoal. A tabela tá assim. A Turquia já tem seis pontos. Ganhou da Índia e da Irlanda do Norte. Se a gente ganhar, a gente já mata já de vez. Porque a Índia já não vai ter chance. A Irlanda já tá fora mesmo. Então é só ganhar. A gente já garante aqui o nosso passaporte pro mata-mata, né? Olha só. A seleção da Índia eu nunca enfrentei no FIFA. Nem sei os uniformes dos caras, ó. Parece o uniforme de Honduras, mais ou menos, né? Parece um pouco. O time que vai a campo é exatamente o mesmo time que jogou a primeira partida aqui agora. Ele deve poupar o time no terceiro jogo ali, talvez, né? Porque tá tendo um descanso bem bacana de um jogo pro outro. Então, por conta disso, tá dando pra jogar com todo mundo. Rola a bola no campeonato mundial. É só a fase de grupos. Mas isso não significa que o jogo vai ser morno, né, Caio? De jeito nenhum. Mesmo na fase de grupos, cada jogo é como se fosse uma final nessa competição, Thiago. Tá aí. Estádio Hangak. Mesmo campo. Pegaram a seleção da Índia, mano. Seleção aí que tende a ser extremamente goleada. Vamos ver, né? O papel, às vezes, é uma coisa. Chega no campo, nem sempre a gente consegue executar. Mas a tendência é golear os caras, velho. O time da Irlanda já era ruim. O time da Índia deve ser muito pior, velho. Tá aí. Thiago Silva, capitão do time. Diego Alves ali, nosso goleiro. Vamos lá. Tá aí o menino. Vamos lá. Vai tocar aí os hinos. Ó, hino da Índia. A Índia, vocês já podem ver que não é uma seleção licenciada, né? Não tem material esportivo ali na camisa. E o logo também não é o logo da federação. Diferente do Brasil, né? Que tem a Nike ali, o símbolo da CPF. Vamos lá, mano. Vamos embora, velho. Vamos pra cima. Vamos ver como que vem esse time da Índia aí, ó. Não deve ter ninguém conhecido. Apesar de vários caras não serem exatamente conhecidos, mas conhecidos do FIFA, alguns caras são. Como aquele Kotal ali, o goleiro também. Alguns caras aí estão justamente nos jogadores livres, se você começar o modo carreira. Então eles não são conhecidos na vida real, vamos dizer assim. Mas pra quem joga FIFA, alguns nomes ali não são tão estranhos não. Vamos lá, mesmo esquema. Vambora. O técnico já colocou na ofensiva. Já não tá botando fé nos caras não, ó, zagueirão. É nessa aí que a gente rouba. Pereira. Já perdeu. Oscar. Menino segura. Tocou bonito o Alex Teixeira. Aí eu mandei o Alex Teixeira chutar, ele tocou pro Firmino. E aí o Firmino chutou. Pedalou. Tocou bonito o Alex Teixeira lá embaixo, lá, ó. Isso, lindo toque. Menino Neymar, vamos lá. Cadê a ousadia? Calma, Firmino. Que isso, cara. O Neymar tá meio caído ali, mas acho que não vai se machucar, não. Boa, bola do Davi Luiz, vamos. Vamos, vai encarar a marcação. Já passou bonito, ia tocar do lado, mano. Vindo toque, de primeira. Firmino bateu pro gol, mano. O goleirão é fraco, hein. Linda. O time vem tabelando bem. Vamos, ajeitou pro menino. Ajeita pro menino. O goleirão catou, velho. Como? Ah, William, que isso? O que que o cara fez, mano? Não, é engraçado que o goleiro, você chuta em cima dele, ele rebate. E aí você chuta no canto, uma bola razoável. O cara vai buscar, mano. Como assim? Qual é a lógica disso? Linda, linda. Oscar, vamos. Calma, passei. Passei, Oscar. Linda devolução. Vamos lá, garoto. Faz o seu. Ah, zagueirão, mano. Vamos, vamos. Vamos, Alex. Você tira aqui mesmo. Linda, tocou bem. Marcelo. Lindo passe. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Ajeita pro garoto. Ajeita pra ele. Ah, o chute não sai, velho. Boa, vamos lá. O time tá trocando bem a bola. Alex Seixeira. Segurou. Vai tentando achar caminhos. Menino, fez a fita. Tocou no meio. Danilo. O goleirão pegou, cara. Vamos. Ajeita atrás. Ajeita atrás. Isso. Essa é boa. Menino bateu. O goleirão tá monstro, hein. Calma, calma. Vamos lá, garoto. Bateu pro gol. O goleirão uma hora vai tomar. Não é possível, velho. Tá aí. Final de primeiro tempo. Os caras não passaram do meio campo. Simplesmente. Eles não passaram do meio campo, velho. A gente tá pressionando. Eu tô chutando de fora. Não peguei ainda uma naveia, né, mano? Daquele jeito que o goleiro vai tomar, velho. Vamos. Perdeu. Perdeu. Vamos. Pra acelerar. Pra acelerar, mano. Pra acelerar. Passou bonito. Vamos. Pra fazer. Pega no cara, velho. Tocou bem. Dobradinha é boa. William. Elefano. Ajeita o William. É pro menino, mano. Chegou muito na dividida, cara. Boa. Vamos lá. Pra acelerar, Alex. Vamos no meio aqui, cara. Isso. Boa bola. Oscar, devolveu bem. Calma, calma. Calma que é nóis. Firmino. Que passe é esse? Ajeitou bonito. Tá impedido, Oscar. Firmino deu um balão pra cima. Parecia que ele ia dar em nada. Ainda conseguia arrancar um passe ali. E o Oscar impedido, cara. Olha. Pega aí, mano. Pega aí. Que isso, cara? Vem chegando o time da Indy. Olha os caras aí, mano. Primeira vez que eles atacaram. Vamos, cara. Vamos atrás dele. Que isso? Vai passando, maluco. Cruzamento. Olha a Indy aí. No travessão. Mano, não vamos perder pra Indy não, cara. Olha que lançamento. Vamos lá. Tentou ajeitar. Falhou a zaga. Bateu pro gol, Hulk. Linda, linda, linda. Vamos. Fez a finta. Tocou no meio pro Hulk. Chegou travado. Tá aí, final de jogo. O que poderia ser uma goleada não aconteceu, cara. 1x0. Gol. De certa forma, entregado pelos caras, né? O Jagueirão deu uma espirrada lá dentro da área. E o Hulk de pé direito conseguiu fazer o gol. Mas o goleiro dos caras catou bastante também. Podia até ter saído antes. Mas não teve chances claras, assim, né? Teve alguns chutes de fora da área que eu tentei. O goleiro catou. Olha só. Os caras não chutaram, como já era esperado. A única finalização dos caras foi na trave. Então não conta com a finalização certa. Que foi acabeçado no travessão. Melhor em campo. Apesar de tudo, dos caras não atacarem, foi o Davi Luiz. Olha só. O pessoal vai acabar a temporada, né? Tem aquela virada de temporada durante a competição. E o que dá pra mostrar pra vocês aqui. Melhor jogador do ano foi o Jha. Jogador aí do Werder Bremen. Eu não sei se é o mesmo Jha que eu tive no FIFA 15. Mas acho que é ele. Parece ser ele, pelo menos. Que tava no Colônia, na época lá. E aqui tem outras notícias aqui. Mas nada muito interessante. Uma coisa sobre o nosso clube e tal. Vamos lá. Tem mais nada que eu possa mostrar pra vocês aqui. Vamos passar para a próxima temporada. Olha só. Análise de expectativa da liga. Ah, tá. Vai mostrar o que eu fiz no ano. Olha só. Não consegui cumprir muito as coisas. Uma coisa ou outra eu consegui. Objetivo principal de nota. Perdi por bem pouco. Tinha que ficar com 6.7. Fiquei com 6.6, cara. Fiquei muito perto ali. Tinha que fazer 10 gols. Eu fiz 13 gols. Tinha que fazer 5 assistências. Eu fiz uma apenas. E 22% de finalizações eu consegui. Que era só 16 no caso. Então eu consegui cumprir gols e finalizações. A nota chegou perto. Assistência não. Olha só, pessoal. Já estamos aqui na nova temporada. E os objetivos estão mais puxados. 7.6 de nota. 17 gols. 6 assistências. E 23% de aproveitamento. Os gols e os chutes ali de 23%. Teoricamente é fácil. Não subiu tanto. Mas 7.6 de nota é complicado. E 6 assistências também. Olha só. Mostrando aqui o grupo pra vocês. Estamos aí com 6 pontos. Turquia também na liderança. Basicamente a gente vai jogar. Pra ver quem fica em primeiro. Quem fica em segundo aqui. No nosso grupo. E depois eu vou fazer um apanhado geral. Depois dessa partida aqui. De como está a Copa do Mundo. Nos outros grupos. Enfim. Eu vou ter que configurar o treino depois aqui também. Quando você muda de temporada. Então vamos lá. Vamos ter que simular. Aliás. A partida. Agora que eu reparei. Vamos simular o jogo. Como eu falei. Já era esperado que ele fizesse uma mescla no time. Então a gente vai jogar com Diego Alves. Fabinho na direita. Maurício. Miranda. Alexandro. William. Lucas Lima. Coutinho. Hulk. Jonatas. E Felipe Anderson. É um time bem reserva. Então vamos lá. Vamos simular aqui. Vamos ver o que vai dar. Olha só. Ganhamos de 1 a 0. O gol do Jonatas. Que por sinal se machucou. Entrou na minha posição ali de atacante. Fez o gol. E já sentiu. Vamos lá. O que temos aqui. Lesão. Ele vai ficar 5 semanas de fora. Fratura no metatarso. Bom. Uma coisa curiosa. Que quando você está na seleção. Você não consegue treinar. Você não consegue fazer sessão de treinamento. Você só consegue fazer quando você está no clube. E então. Nesse período que eu estou na seleção. Eu não consigo treinar. Desde essa parte aqui. Da Irlanda do Norte. Eu não consegui treinar ainda. Não vou conseguir treinar. Até acabar a Copa do Mundo. Passamos de fase. Vamos pegar o time da Colômbia. E olha só. Já teve até jogos. Inclusive. Vamos passar aqui pelos grupos. Grupo A. Deu Itália e Suíça. Bem complicado o grupo. O Chile fez o mesmo número de pontos. Porém. Não tinha saldo. Então ficou de fora. Grupo B. Alemanha e Uruguai. O México. É enjoado. Mas não conseguiu jogar nada aqui. Só fez um ponto. Grupo C. Espanha e Colômbia. Que inclusive a gente vai pegar a Colômbia. A China. Ficou de fora. Junto com a Suécia. A China incrivelmente conseguiu uma vitória aí. E a Colômbia também passou por questão de saldo. Olha que grupo apertado, mano. Ficou com menos um de saldo. Três pontos e conseguiu passar. Que coisa bizarra. A Suécia tomou uma goleada. Dá monstro, hein. Ficou com menos cinco, cara. Olha. A Suécia fez nove gols e tomou um só. Brasil e Turquia aqui passaram, né. No caso do nosso grupo. França passou junto com a Irlanda. E ficou Áustria e Camarões de fora, cara. Grupo F passou Inglaterra e Rússia. Grupo também embolado. Canadá e Costa do Marfim não passaram. Grupo G. Holanda e Eslovênia passaram. Austrália e Egito não passaram. Assim como na vida real. No FIFA as seleções africanas não tem força, né, cara. Impressionante. Tem até um grupo bom de jogadores. Que não era pra ficar na primeira fase. Com um time que tem, mas não consegue avançar, mano. Impressionante. Grupo H passou Argentina e País de Gales. Um grupo também embolado. África do Sul também não passou. E a Polônia também não consegue fazer nada aqui, né. E aqui já volta para o grupo A. Então ficou assim os encontros. A Itália já eliminou o time do Uruguai. 3x0. Espanha já tirou a Turquia 1x0. França tirou a Rússia 1x0. A Holanda tirou o País de Gales 4x1. E aí do lado de cá, que é o nosso lado, tem a Alemanha e Suíça. Já é uma pedreira. Se a gente passar, já deve passar a Alemanha ali. Temos a Colômbia pela frente. Tem ali a Inglaterra e a Irlanda. E a Argentina e Eslovênia, cara. Esse lado de cá não tá tão difícil, mas... Tem a Holanda... Aliás, tem a Alemanha. Tem a Inglaterra, talvez. E tem a Argentina. Tem pelo menos um jogo difícil em cada fase ali, né. E do lado de lá, talvez esteja até mais tranquilo. Apesar que também tem Itália, Espanha, França e Holanda. É, não tem como tá tranquilo. O Copa do Mundo é assim, mano. Não tem jogo fácil, né. Essa aqui é a verdade. Às vezes, na primeira fase, você pega algumas babas ali. Mas na hora que começa a chegar o mata-mata, o negócio vai estralando. Eu tenho dois gols. Não consegui marcar na segunda partida contra a Índia. E na terceira foi simulação. Artilheiro, Saliano Gloo. Que, se eu não me engano, se machucou. De qualquer forma, já foi eliminado também, né. E vai ser o tema passado aí, certamente. Tem quatro gols. E na assistência, Iniesta vem aí com duas assistências. Beleza, pessoal. Então é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo aqui. A minha ideia era fazer a primeira fase nesse vídeo. Apesar de eu não ter jogado a terceira partida. Eu queria fazer a primeira fase completa. E vou deixar o mata-mata aí. De repente, para um próximo vídeo. Se a gente chegar até a semifinal. Vai dar aquele esquema. Três partidas. E a final, se a gente chegar. Eu faço uma partida completa. Beleza? É isso aí. Se gostou, deixa o joinha aí. Na sequência eu volto com mais vídeos aqui. Do modo carreira jogador. Estamos aí jogando a Copa do Mundo. Beleza? É isso aí. E até mais.